Mãe, que lindo bolo! Mãe! Muita felicidade, muitos anos de vida Amei pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Tudo! Um momento sem você ao meu lado Há muito tempo eu não ouvia o meu coração A bater juntinho ao seu abraço Que a gente tanto queria, mas hoje Daqui a pouco eu te dou um Mas agora eu trago um muito bom Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um amor Tanto tempo pra sentir a saudade De um carinho que eu tinha da sua Hoje o vento que soprou pela tarde Trouxe o beijo que eu pedia em oração Foi você que mandou um Para então ganhar o meu depois Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um amor Te abracei na luz de um sol E iluminei meu coração Nunca mais se sinta só Hoje o meu abraço Hoje o meu abraço é uma canção Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um amor E beijando um amor No sol Estou pensando em cada um Estou pensando em cada um Abraçando cada um E beijando um amor E beijando um amor Tchau, tchau.